E aí pessoal, será que agora temos a nova rainha da turpa? Será que agora vamos utilizar de fato a Azarina? Então, quer saber, fica aí pro vídeo, beleza? Mas antes pessoal, como sempre eu venho falando, de vez em quando tá aparecendo na live a galera Pô, meu canal não tá dando certo, acho que eu vou largar tal jogo e tal Galera, às vezes a gente é que tá vacilando numa capa, numa descrição Então eu tive que tomar alguns cursos pra poder ir melhorando esses aspectos, entendeu? E tenho muito pra aprender com certeza Se você tá nessa fase, seu canal não tá dando certo, se você quer começar um canal no YouTube Dá uma olhada nesse link aqui na descrição que pode fazer a diferença pra vocês, beleza? Vamos pro vídeo Então pessoal, todo mundo adora a animação dela, todo mundo acha a skin dela maravilhosa É uma dragonesa, né? Cara, é top a skin dela, mas ela ainda não era muito utilizada O que aconteceu? Buffaram ela, certo? E vamos ver o que mudou nela, se ela vai ser usável agora ou não, beleza? Então vamos lá, traço Contra-ataque causando 50% de dano a todos os inimigos e aplicando incendiar por 2 turnos Recarga 3 rodadas Contra-ataque causando 80% de dano a todos os inimigos e incendiar por 2 turnos Aumenta de 50% para 80% Qual foi o buff? Agora ela dá um contra-ataque em todos os inimigos, é em área, ok? Então esse é o bônus Detalhe, a questão é o incendiar Ao início do turno causa dano baseado no ataque do Conjurador O dano não é baseado na vida do boss É baseado no ataque, certo? Pessoal, antes desse buff, se falava ali que ela tinha que ter mais de 4 mil de ataque e tal Por aí, para poder ser efetiva Então acredito que isso não vai mudar Ela tem ataque S, o que ajuda, certo? Mas a gente vai ter que ver aí quanto é que essa porcentagem vai valer, né? No básico dela, que aqui é muito interessante Porque o set amaldiçoado que faz você dar o ataque básico duas vezes Vai fazer sentido para ela, certo? Então ela quando está 100% ou quando está totalmente upada Ela agora no ataque básico, chance de 100% de aplicar incendiar por 2 turnos Então aqui é certo, cara Bateu, bateu de novo Só aqui já são 2 por 4 turnos, certo? Então acho que aqui foi um buff bem bacana Aqui na habilidade final dela, lança 4 golpes que causam 160% de dano total ao inimigo Duplicando incendiar no alvo para um inimigo aleatório Isso aqui, esse duplicando incendiar, eles não colocam Aqui eu não entendo porque no patch notes entra e aqui não Duplicando incendiar, isso aqui agora se tornou 100% Então isso vai acontecer, vai duplicar, vai espalhar o dodge Para o inimigo aleatório Pena que não mudaram aqui também Tipo assim, só colocava aqui duplicando incendiar Tipo, para a boss ia ser maravilhoso Cara, já está lá arrombado de dodge, você vai e duplica isso, cara Ia ficar fenomenal Mais um exemplo, uma asrina agora com um abadon, cara Vai ser uma chacina, né, velho? É o que eu estou imaginando aqui Não sei na prática, vamos para frente Cada golpe tem 50% de chance de aplicar incendiar por dois turnos Como são quatro golpes, você pode colocar, no caso, dois turnos, um só, né? Então são quatro dots de dois turnos Na básica, ela pode colocar, no caso, duas vezes se você usar o amaldiçoado Então vai ser uma máquina de dot, sem dúvidas Mas resta a gente ver na prática Com essa questão do ataque, se vai precisar ser quatro mil ou mais Ela é um exemplo com um abadon da vida O estrago que vai fazer Então o uso na prática É que vai dizer para a gente, de fato Se ela vai se virar a rainha ou não Se algum de vocês já utiliza Conta para a gente Se já testou melhor ainda Joga aí nos comentários Para poder a gente ir fazendo esses estudos de caso, né? Digamos assim E eu acho que o buff dela foi bem válido Pessoal, todo mundo pega ela ali no contrato, né? Então pode ser Pode se tornar uma opção muito viável para tudo Beleza? Então aguardo os comentários de vocês E as opiniões para a gente ir conversando Beleza, pessoal? Então é isso Até a próxima Fui! Fui!